Benevides? Ôi, mulher, o que é que tu tá fazendo aqui é pra tu tá de repouso, tu tá grávida. Ô, meu Deus do céu, só vim aqui te falar um negócio. É que eu tava recebendo muita fofoca no meu celular hoje, porque a dinava hoje tava afiada, né? Mas sabe que não, meu celular não deu uma travada que eu pensei que eu ia perder meu celular. Eu achei que foi bem feito, eu não sei nem pra que pé que tu guarda tanta fofoca dentro daquele celular. Ih, mas deixa eu terminar de contar a história. Aí, o meu celular agora só tá travando e o nosso menino tá só batendo no meu bucho assim, sabe? Eu tava dando pesada desejando um iPhone pro macho da última geração que custa os 7 mil. 7 mil? Meu Deus do céu, 7 mil é muita coisa, mulher. Benevido, o menino tá desejando um iPhone 14 pro macho. Tu vai deixar o menino nascer com uma cara quadrada parecendo um celular. Tá bom, não vou deixar meu menino nascer com cara quadrada não. Pode pegar um dinheiro lá que eu tenho no banco. Quero um dinheiro que eu tava juntando pra comprar uma novia. Já não vou mais. Ô, meu filho, eu vou comprar um celular novo. Meu filho, da próxima vez tu deseja um carro, viu? Eu vou lá comprar um tcharula. Tá bom, tá bom, tcharula. Eu vou lá comprar um tcharula. Tcharula, Tcharula, Play Jardins, Essen, Essen, Essen Legenda por Sônia Ruberti